Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, você que investe para longo prazo faz swing trade. Day trade é o fechamento do nosso mercado direto ao gráfico semanal e olha o candle semanal, rapaz. Pequeno e negativo, dia de hoje, mais um dia para baixo, a gente está em cima do suporte de relevância, onde perdendo o mercado pode acelerar ainda mais para baixo, 60 minutos. Olha o mercado no dia de hoje, rapaz, um mercado um pouco mais difícil, mas deu para colocar um dinheiro no bolseto, olha o índice. Hoje não foi fácil, rapaz, mas sempre dá para colocar um dinheiro no bolseto, dólar, dentro do mega caixotaço. Agora, vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula, direto agora, rapaz, aos percentuais do dia, por hora, mercado levemente negativo, 0,42 negativo, dólar, 0,09 negativo, ações que se destacam na ponta comprada, Raize 4, 4,58, Embraer 3,40, Ambev 3,16, Azul 4, 2,75, CPFE 3, 2,48, para baixo e para baixo com vontade, Natura, 18,70, CVC B3, 8,73, RDoor 5,03, Quali 3, 4,42, Alpa 4, 4,36, dá um pause, anota tudo, faz aí o seu bom estudo, voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com Azul 4. Com a ação no diário você descobre que a ação, o preço está longe da média de 21, se a ação começa um movimento de andar de lado aqui, o que acontece? A média de 21 aproxima no preço, fica mais fácil, menos arriscada a operação, 60 minutos, o rompimento desse topinho convida o pessoal da ponta comprada, mas por hora ainda é uma operação muito arriscada. Olha aí rapaz, que é as 3, a ação partiu, deu para colocar dinheiro no bolsito, se afastou da média de 21 no diário, voltou na média, faz parte, se para por aqui, volta a subir, é fundo mais alto e romper no topo, desperta o pessoal da ponta comprada. Dx CO3, você que acompanha o canal sabe que o amigo Dom disse, olha, não compra a perna que só vai euforia, você pode segurar uma grande correção, a ação já pode entrar na mão do pessoal da ponta vendida com mais força, fica atento a esse ponto aqui rapaz, vou jogar para o outro lado aqui esse outro valor e facilitar aqui para você visualizar. 6,16 aqui o pessoal acelera na venda viu? Gol 4, dá uma olhada na ação aí rapaz, joga no diário para ver a distância da média e o preço, e aí o que a ação tem aqui, olha esse movimento aqui, olha, é ou não é um movimento de andar em uma faixa? Se continua nesse movimento por alguns dias, a média de 21 que hoje está longe demais do preço, se aproxima, e aí nos 60 minutos a gente pode encontrar uma bonita operação, um pouquinho mais de paciência. Natura na tela, gráfico diário e olha o candle de hoje, um mergulho por hora, 18,91 negativo, olha essa ação, você encontra ali a máxima da ação, R$ 60,91, gráfico ajustado e agora a ação está em 12,01, 60 minutos, o amigo Dom disse, olha, cuidado, não compra euforia, as coisas não estão muito bem lá na empresa, saiu resultado, resultado muito ruim, hoje o pessoal foi operar repique, não se deu muito bem, é hora de aguardar, tenha paciência. Tá aí, coloquei no nosso grupo do Telegram a notícia para você sobre Natura, aqui você fica por dentro de tudo, faça parte do nosso grupo, é de graça, se você não tiver paciência, o mercado vai tirar dinheiro de você para dar para quem tem, simples assim, vamos aguardar aqui. E agora um comunicado rápido e importante para você, tirando dúvidas sobre a declaração de Imposto de Renda 2023, uma live especial hoje, às 20 horas, com o amigo Divaldo, amiga Cristina, você não pode perder o link para a live, vai estar no grupo do WhatsApp, também no grupo do Telegram, chega lá, prestigie o amigo Divaldo e olha, fica por dentro de tudo, são muitas mudanças nessa declaração de Imposto de Renda, se você comete um erro, rapaz, pode lhe custar caro ou você pode ficar com o seu CPF bloqueado, não vale a pena, tira as dúvidas com o amigo Divaldo, dá um pulo e prestigie a eu, vou estar por lá, viu? E do que na tela, rapaz, tocou 7,02, precisa de uma retomada do mercado, dá uma olhada nesse candle aqui, 10 horas da manhã, o famosíssimo cachorro velho da Mungang, para baixo, se rompe o 7,50, está com fundo mais alto, desperta o pessoal da ponta comprada, mas é uma operação muito arriscada e depende muito do movimento do mercado, vale na tela, positiva ou em 0,45, como você consegue ver a ação está no movimento de compasso aqui, rapaz, as coisas não estão fáceis, para quem está operando, vale 60 minutos, tem operação técnica, Dom? Não tem, rapaz, tem um caixotão aqui, quando tem caixotão, o que seu amigo Dom diz para você? Aqui dentro, opera o pessoal do Day Trade, coloca dinheiro no bolsito, mas o pessoal do Swing Trade, aguarda, quem tenta operar Swing Trade dentro de caixote, quase sempre não se dá bem, Tia Maga, Emiglu, olha aí, rapaz, Tia Maga abriu lá em cima, voltou, já está levemente negativa, 0,54, 60 minutos, dá uma olhada no gráfico, foi lá em cima, está voltando, tem que voltar na média, a gente aguarda, se volta na média, para com fundo mais alto, depois a gente marca aqui o rompimento de topo, paciência, via na tela, gráfico diário, também abriu lá em cima e está negativo agora, 0,49, olha o candle de hoje, esse candle não é bacana, sugere correção, 60 minutos, que você encontra um gráfico igual o de Magalu, foi lá em cima na euforia, precisa buscar a média, buscando a média, parou com fundo mais alto, a gente marca o rompimento do topo, com prudência, com paciência, na hora que o mercado convida, com risco menor e chance maior, que é o que a gente quer do mercado, olha aí, LWSA3, deu um dinheiro aqui no 6,03, o pessoal já saiu, buscou a média, faz parte, 6,33, faz aí o seu bom estudo, e agora, AMER3, gráfico diário, americanas, olha que dificuldade, o amigo Dom disse para você que a média de 21 ia buscar o preço, olha aí, a média de 21 já está colada no preço, está dentro de um mega caixotaço no diário aqui, olha, para o pessoal que opera nos tempos menores, ok, para você que faz swing trade, o gráfico não está bonito, perdendo esse fundo aqui, olha, vai entrar o pessoal da ponta vendida, no R$1,00, e um cravado, e é operação de risco, viu, paciência, agora, B3, SA3, 11,85, foi lá em cima, está vendo aqui, topo mais baixo, o que deixa a gente preocupado, tem um topo mais alto aqui, agora, esperar para ver se para a correção na média, e volta a subir, para ver se a gente consegue colocar um dinheiro no bolseto, topo mais baixo, sempre preocupa, se essa correção aumenta, perde a média, e vai, aqui nesse ponto aqui, acelera o pessoal da ponta vendida, por isso agora, é hora de ter paciência, olha para o mercado, rapaz, e depois você olha para a ação, e vê que o melhor agora, é ter um pouco mais de prudência, e RBR3, bonitona, hoje, subindo 4,91, a gente vai aguardar, para ver se esse movimento aí, desenha na tela para a gente, uma boa operação, por hora, ainda não, paciência, dona Oi, chegou a subir forte, olha o gráfico diário da dona Oi, foi bonitão, rapaz, os vendidos já entraram aqui, olha, já tomaram grande parte, daquilo que era positivo, mas está positivo ainda, 8,03, bacana, olha aí, foi lá em cima, começou o movimento buscando a média, se para aqui com o fundo mais alto, já vai ter o pessoal, querendo operar na compra aqui, vamos ver como fecha hoje, no vídeo de abertura de amanhã, a gente conversa sobre isso, e agora a gente vai falar um pouco sobre, HCTR 11 hectare, no vídeo de abertura de mercado de hoje, coloquei os suportes de relevância em Deva 11, perdeu o vídeo, vai estar num quadradinho aqui como recomendação para você, no final, tem que ir até o final, pois bem, suporte de relevância, R$64,01, R$57,95 no semanal, vamos para o gráfico diário, ver o dia de hoje, rapaz, e olha aí, não é um dia bonitão, 60 minutos, no 60 minutos, está andando de lado no fundo, a gente chama de acumular no fundo, no gráfico diário, você vê que a queda de hoje, é de 4,44%, para um fundo imobiliário, uma queda muito forte nesse fundo, desde a sua máxima ajustada, ontem eu falei da máxima real, isso aqui é a máxima ajustada, toda vez que paga um dividendo, essa máxima diminui, vai ajustando, mas esse tipo de movimento, num fundo imobiliário, é muito perigoso, muito feio, por quê? Porque você não tem aqui para o alto, normalmente, esse tipo de oportunidade, fundos imobiliários, não costumam subir 20, 30, 40, 60, 100%, são investimentos tidos como mais seguros, e de baixa volatilidade, se isso aqui é baixa volatilidade, rapaz, eu não sei mais o que é volatilidade, para quem está dentro agora, nada de desespero, é tomar pé de todas as informações, de forma direta, ou seja, direto com a gestão, no site do fundo, mandar e-mail, consultar, ver balanço, está por dentro do que está acontecendo, na verdade, e, lógico, esquecer o disse, me disse, e conversa de quem não entende nada do mercado, se realmente o fundo perdeu os fundamentos, está passando por um processo, onde as coisas vão piorar ainda mais, não tenha medo de sair, porque o primeiro prejuízo é sempre o menor prejuízo, se você entendeu com o seu estudo que deve sair, saia, se no seu estudo você entendeu, que isso é um momento, e cabe até uma oportunidade, aí você refaz o estudo com atenção, espera um sinal de retomada, quando você pensa que encontrou o fundo, o mercado abre um alçapão, e com um sinal de retomada, aí sim, você faz aí um aumento de posição, gradativo na segunda perna do V, já dei aula sobre isso aqui no canal, isso aqui é uma primeira perna de V, a que volta é a segunda, para voltar, precisa estar tudo ok, lá dentro do fundo, e não vai ser uma notícia, ou outra, que vai resolver esse mergulho aqui, tem que estudar, não existe essa conversa fiada, que passam para as pessoas no YouTube, que basta comprar e deixar lá, para ter renda passiva, o investidor, é um eterno estudante, um eterno aprendiz, e um trabalhador, rapaz, ele tem que estar sempre cuidando, dos investimentos dele, essa conversa fiada, que colocam na cabeça, de muitos meninos, e meninas, que basta comprar, acumular e deixar lá, que está tudo ok, isso não existe, no nosso site, domb3.com.br, página vídeos, um botão para você entrar, no grupo do WhatsApp, o outro para você entrar, no grupo do Telegram, aqui você confere, vê se está inscrito no canal, muito obrigado, eu sou o Dom, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo, até amanhã, 7h30 da manhã, com o vídeo curtinho, e 9h21, com a abertura de mercado, se Deus quiser.